Eu, no caso, não ensaiei uma entrada pra vocês, não. Eu acho isso um absurdo. Mas, hoje a gente vai testar isso. Olá, Rangel, tudo bem com você? Claro que eu estou bem. Melhor ainda, agora que estou com meus filhos reunidos aqui em mais um teste. Que, inclusive, eu afoguei o quadro do laboratório. Porque vocês são desse jeito, né? Se vocês não gostam, vocês não gostam mesmo. E eu vi que vocês não estavam gostando muito do laboratório, não. Então, agora, eu vou fazer um quadro de teste, onde eu testo brinquedos aqui pra vocês. Isso é muito mais legal que a Lou. Mas, antes da gente fazer qualquer coisa aqui, você que está me assistindo, vai dar um like nesse vídeo. Pra fazer valer a pena esse dinheiro que eu gasto nesses testes, que muitas vezes nem tem finalidade depois. Lembrando também que você pode comentar e deixar um incrível comentário aí embaixo, falando como eu sou lindo e incrível. E também se inscrever nesse canal, que você está quase chegando a 10 milhões. E eu só quero aquela placa de diamante pra eu poder vender e fugir pra uma ilha no Caribe. Ai, é óbvio que não. Cá sou eu, mais uma vez, né? Neste local, nesse canal. Inclusive, você já sabe, temos vídeos durante a semana, então não perca nenhum, ativa essa notificação. Sexta-feira, geralmente, temos Cozinha do Rangel. Nós temos testes na quarta. E segunda-feira, muito em breve, deve chegar um novo quadro pra vocês. Muito em breve também, uma brevezinha, um teaser aí, um trailer do filme novo dos Flops. Coração chega a palpitar, tá? Esse filme promete. Então, se você também está animado, ansioso pro filme dos Flops, comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Hoje, nós vamos testar isso aqui. O que é isso, Rangel? Deixa eu ler pra vocês. Sorveteria. Faça seu próprio sorvete em poucos minutos. Ai, eu tô amando. Não utiliza pilha ou bateria. Muito fácil e rápido. Ou seja, esforço humano. Com certeza, a gente vai ficar sem um braço aqui até fazer sorvete. Porque se fosse fácil, todo mundo vendia sorvete, né, gente? Não é fácil. Você acha, Mísica, que essas crianças estavam fazendo esse sorvete? Até parece. Posicionaram ela do lado da máquina com o sorvete já pronto dentro. Eu tava quase esquecendo do meu chapéu de testes. Agora, a gente vai ter um chapéu de testes aqui no YouTube. Vocês não podem deixar de lembrar que eu tenho que usar o chapéu. Igual a gente tá usando a roupa na cozinha. Cada um vai ter seu acessório. Quando você ver o chapéu, tem que dar o like. Senão, 10 anos de azar e vai ficar fazendo sorvete nessa máquina pra sempre. Horrível. Inclusive, estou cheio de testes pra gente testar aqui no YouTube, tá? Logo depois, no fim desse, eu vou mostrar o próximo. E vocês têm que dar muito like pra eu poder gravar. Senão, eu não vou gravar. Então, tem que ver que vocês estão muito afim. Entendeu? Tô fazendo igual o pai faz mesmo. Ó, peças. Ó. Um negócio aqui que a gente vai descobrir como colocar. E assim, né? Eu acho o auge. Manda a colher. Claro. Eles mandam a colher. Mas eles não mandam a tigela. Preencha o compartimento com gelo e sal. Misture os ingredientes do seu sorvete. Girem a manivela. Está pronto. Eu amo de paixão. Quero ver se vai ser fácil assim mesmo. Então, eu abri aqui. Jesus Cristo. O que é isso, gente? É pra fazer sorvete? Ou pra abrir um CNPJ, fazer a empresa já, pra poder ter uma sorveteria famosa ao redor do mundo? Tá, ó. Eu vi que tem uma coisa assim. Isso aqui vai vir aqui por cima. E aí, esse tambor tem que ir aqui dentro, né? O brinquedo começa assim já. É um quebra-cabeça. Amei. Primeiro a gente bota isso aqui, ó. Isso aqui. Aí bota isso aqui. E a manivela aqui do lado de fora, ó. Aê, ó. Não vai ficar fazendo esse som mesmo? Coisa irritante, hein? Pouco me importa. Beleza. Ah, e vem adesivo pra gente colar. Que bacana, né? Nossa, que bom, né? Ah, você aqui no meu braço. Pronto. Ó, primeira coisa que tá pedindo aqui é que a gente tem que encher esse trem aqui com 200 gramas de sal, gelo e 100 ml de água. Agora, o que eu tô pensando é, quanto que é 200 gramas de sal? Não sei. Como medir 200 gramas? Que confusão, gente. Confusão. Como que eu sei quanto que é 200 gramas de sal? É tipo uma xícara e meia. Desse é o que eu tô fazendo. Deixa eu pegar. Vamos fazer uma xícara inteira dessa aqui, ó. Tá vendo? Dessa gigante. Vamos lá, então. Na ordem dos fatores. Sal. Beleza, a água. E tudo de maneiro. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar a menininha perfeita. E aí, o gelo. E aí, agora nós temos que vetar isso aqui bem vedado. Senão, o que vai acontecer? Vai cair tudo. Eu acho que foi, gente. Nuketran gelado já tá gelado. Acho que já tá pronto. Ó, coitado. Foi. Primeira parte foi. Que era a mais complicada, me parecia. Beleza, beleza, beleza. Ana, colocamos. Fechamos. E agora a gente vai fazer o negócio. Receita básica de sorvete. Vamos lá. Deixa eu trazer as coisas. Trouxe as coisas aqui. O que que acontece? Eu também comprei umas coisas para decorar meu sorvete depois. Por dano lado. Uns negócios. Mas isso aqui é o básico para a gente fazer o sorvete. Vamos fazer a mistura. E depois eu vou lá e coloco açúcar e sal. Pitada de cada coisa. Vamos lá, ó. Creme de leite. Lembrando que tem que ser o leve. Que não vem com soro. 100 ml. 120 ml. Acho que aqui tem mais. Não tem problema. A gente vai fazendo nossa receitinha também. Né? Acho que aqui também tem a quantidade que a gente precisa. Deus abençoe para que eu esteja fazendo tudo certo. Amém. E agora calda de chocolate. Quantos ml são? 120 ml também. Que eu não sei quanto é. Então a gente vai jogar uma quantidade aqui. Que a gente acha que corresponde a 120 ml. Vou botar o sal e o açúcar. Uma pitadinha. Ai, gente. Eu quero ver se esse trem vai dar certo. Voltei. Voltei para te arrasar. Ó. Já joguei. Estou fazendo a mistura aqui agora. Ô. Está ficando assim. Interessante. Está interessante. Gente. Seguinte. Chegou o momento agora. Que o trem está bem gelado aqui dentro até. Que loucura. Está pronto o nosso negócio. Coloque seus ingredientes em um recipiente limpo. Misture. Deixe a mistura descansar na geladeira por alguns minutos. Tá. Enquanto preparo o compartimento de alumínio. Eu já preparei, amor. Isso serve para que o sorvete fique com uma constância melhor. Além de garantir que o gelo não esteja derretendo. Agora que ele avisa, né? Que é para a gente ter... Fazer antes. Tá. Vamos entender. O nosso trem está pronto. Isso aqui eu vou pôr na geladeira por um tempinho, né? Uns minutinhos. Vou botar no congelador que vai ser mais rápido se botar no congelador. Duas horas depois. Voltei. Voltei. Acho que já deu tempo. Vamos começar a produzir esse sorvete logo que meus clientes estão lá fora esperando. Vamos lá, gente. Vou até virar para o lado de cá para a gente entender como que vai ser isso. Vou jogar... Ai, Jesus Cristo. Deve fazer um streaming aqui errado, né? Nossa, que feliz como gosto de sorvete. Agora eu começo a rodar, é isso? Eu não tinha que ter jogado mais, não. Acho que eu tenho que jogar mais, gente. Será? Estou sofobado. Estou achando que tem pouco. Vou rodar com calma. Vamos esperar. Vamos esperar no Senhor. Gente, eu acho que tenho que pôr mais. Ai, Jesus. Ai, pôs tudo. Que droga. Já pôs tudo. Pôs tudo. Lascou. Caiu ali embaixo também. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Lucas. Foi só... Você só deixou cair sorvete no seu tapete. Igual você já deixou cair um zilhão de coisas, entendeu? Não foi a primeira coisa que você deixou cair no seu tapete. Você sempre deixa cair. Verdade. Vamos lá, gente. Agora isso tem que acho que vai dar certo. Já até mudou aqui a forma de rodar. Antes estava muito mentiroso. Vamos lá. Vamos ver quanto tempo. Vou até olhar para a gente quanto tempo. Vou até ficar rodando isso aqui. R$4,57 agora. Vamos ver. Por isso que tem duas crianças na caixa, né? Porque aí uma roda, depois a outra deixa a outra rodar. Que nó. Gente. Já vai fazer 10 minutos que estou rodando, quase. E nada desse sorvete pronto. Estou aqui. Permaneço aqui. Com vocês, com vocês. Deixa o like aí para ver se esse sorveteria vai abrir hoje. Ai, pai amado. Depois de um século. Ó, parece estar com um aspecto de sorvete. Dá para rodar mais, tá vendo? Mas parece estar com sorvete quando está derretendo. Ah lá, viu? Vou continuar rodando. Não vou parar não. Não vou desistir não. Hoje não é dia de desistir não. Hoje não é dia de conquistar. Pai amado, cansei de rodar. Cansei de rodar. Vamos ver se esse trem realmente fez sorvete ou não. Porque eu estou sentindo que fez. O que acontece? Diz que agora você coloca assim e gira sentido anti-horário. E aí? Não estou entendendo. Gente! Deixa eu pegar um pote, meu Deus do céu. Fez sorvete! Deus do céu. Isso aqui vai... Ai. Gente! O sorvete é real. Tudo bem que eu fui talvez muito ansioso, igual eu sempre sou e eu podia ter esperado mais. Mas está tudo bem. Vai sorvete. Olha! Gente! Dá para servir... Dá para servir ninguém, né? Pouquíssimo sorvete. Dá para eu comer e vocês ficarem assistindo. Eu não estou acreditando que eu fui capaz. Eu duvidei de mim. Eu duvidei uma hora. Achei que ia dar tudo errado. Gente! Me sentindo muito sorveteiro. Olha! A gente já vai ter que até provar aquele, né? Esperou o tempo certo. Mas olha aqui. Olha! Vamos provar. Estou curioso para saber se é bom. Vamos ver. Ó. Não. Mentira. Vocês não têm ideia. I have a feeling. Todo esse tempo que eu fiquei manivelando esse trem... Tipo, é extremamente bom. Não estou zoando. É igual sorvete. Igual. Nó! Eu vou até pegar as coisas que eu tinha para decorar meu sorvete. Chantilly. Granuladinhos. Ai! Me sentindo tão feliz. Gente, dá um like aí. Eu fiquei rodando por muito tempo. Eu rodei por uns 15 minutos. Sério. É muito tempo sozinho rodando a manivela sem poder mexer no celular. Olha o meu sorvete! Me sentindo realizado aqui. Na terra dos sorvetes. Vamos ensinar a colher para a gente ver como que ele ficou. Já está todo derretido. Que ótimo. Eu estou chocado. Eu já estou animado para a gente começar a testar esses brinquedos. Porque... Vai ser divertido. Entendeu? Inclusive... Já vou mostrar o próximo brinquedo para vocês. Para vocês darem muito like. Assistir, compartilhar. Para o pessoal gostar muito desse quadro. E eu poder investir nos testes top. Deixa eu mostrar para vocês. O próximo que vamos testar é esse. Uma máquina de pintar unhas. Estou muito curioso para ver como funciona. As linhas saem tudo louca. Então você aí de casa. Traste de deixar seu like. E de pedir mais. Que eu faça o que vocês pedem. Viu meus filhos? Isso aqui hoje superou a minha expectativa. Beijo! Tchau!